E aí galera, tudo bem? Vou passar pra vocês aí dois exercícios de palhetado alternado que eu tava treinando hoje em cestina, então gostaria de compartilhar com vocês, beleza? Então bora lá, vou te mostrar os exercícios. Então é o seguinte ó, como eu disse, esse exercício aqui tá em cestina, mas você pode treinar ele em tercina também, vai ter a tabulatura aí na tela, tá bom? Então seguinte ó, vou tocar ele aqui a 100 bpm em tercina, beleza? Beleza, cestina. Beleza galera? O outro exercício ele é bem parecido, a ideia, ok? Só que vai partir aqui da quarta corda agora. Então vai ser isso aqui ó. E é o mesmo lance, você pode treinar tanto em tercina esse cara, quanto em cestinas, ok? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, deixa a sua curtida aí, compartilha com seus amigos que queiram evoluir na guitarra assim como você, bora nessa! Tamo junto!